Música Sua poeira cheiro de tudo que é bom E a mulherada me instigando no olhar Aí eu sinto quanto é bom ser forrozeiro Melhor do que dinheiro é tocar forró e cantar Eu sou de Colônia Leopoldino, né? Lá de uma fazenda, Sítio São Pedro Eu comecei a tocar o cavaquinho Tocar não, fazer zoada, fazer algum som Os meus irmãos tocavam violão, cavaquinho E eu comecei a reinar e a tocar alguma coisa Porque lá na época o som que tocava no rádio Era o cantador de viola E eu me criei escutando o cantador de viola Escutei tanto que me interessei e aprendi a cantar Cantei há um bom tempo Música A safona foi o seguinte, eu tenho um amigo do meu pai lá Tem uma propriedade um pouco distante, mas na região lá E um dia eu passando por lá, ele tava mexendo uma sanfoninha de 24 baixos E eu pedi pra ele, pra tirar um som da sanfona E em consideração ao meu pai, ele deixou E eu consegui fazer alguma coisa E aquilo me deixou muito alegre Quando eu pensei que não, aí o irmão meu comprou uma sanfona Mas ele não deixava eu pegar na sanfona Uma sanfoninha de 48 baixos, Tordestine Quando ele me cobria na estrada Eu pegava a sanfona O meu irmão Paulo me ajudava, né? Eu tirava a sanfona de cima do guarda-roupa Eu passava, o tempo que ele passava, os dois dias Eu passava sem comer e sem dormir, só tocando O primeiro cachê que eu ganhei na minha vida Foi uma véspera de São João A minha vida toda tá perto da sanfona